Olá, futuros alunos do High School, eu sou o Mr. Rafael, professor de Biologia, Environmental Science, Entrepreneurship do High School. E hoje eu estou aqui com o meu aluno, Dante, para falar um pouco dessas disciplinas para vocês. Dentro do primeiro trimestre, analisamos as moléculas orgânicas e o funcionamento das células. Desenvolvemos os relatórios científicos. Isso mesmo. Em Environmental Science, nós começamos a analisar impactos ambientais e as ações humanas, e como elas interferem com o meio ambiente, e como nós podemos ajudar o meio ambiente, e também prevenir todos esses problemas que nós causamos. E não podemos esquecer de Entrepreneurship. Na última disciplina, aprendemos e discutimos como se tornar um empreendedor de sucesso, e também nós aprendemos a desenvolver um negócio. É isso aí. E se muito mais, você encontra aqui no High School da Maple Bear. Estamos esperando por vocês. Vem pro High School! Junte-se a nós!